Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo e hoje eu vou mostrar minha coleção de bijuterias, olha aqui! Gente, primeiro eu vou mostrar como que eu guardo elas, eu tenho umas coisinhas de pendurar lá na parede, então vamos lá que eu vou mostrar lá pra vocês, se vocês aí tá, né, sem saber como guardar as bijuterias de vocês, ali estão os meus colares, aí os anéis é em outro lugar, as pulseiras, os brincos são em outros e as pulseiras em outros, mas hoje eu vou focar mais nos meus colares, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha e daí a gente volta. Gente, então eu vou mostrar aqui do jeito que eu guardo as minhas bijuterias e os meus scarves. Eu tinha um problema muito grande de como guardar meus scarves, esses são mais assim de meia estação e verão e eu pus nessas coisas de guardar sapato, gente, eu achei essa ideia super legal, agora eu posso ver onde eles estão, eu ponho eles eles enroladinhos e quando eu vou usar não tá tudo amassado. Os de lã não tem problema, porque eles não amassam, né, mas esses que não são de lãs realmente pra mim era um problema. Então fica aí a dica, eu adoro organização, eu tenho dois problemas ainda de organização, que são os tupperware e as sweaters, sabe? Aquelas blusinhas de lã que você não pode pendurar e se você dobra fica tudo amassado? Então, gente, se alguém tiver alguma dica sobre isso, me fala, porque eu não sei como guardar essas duas coisas. Itapau era aquela bagunça, né, gente? Que não tem espaço suficiente. Então aqui tá minha bijuteria, gente, eu também era um problema, aí eu peguei essas coisinhas de, sabe, de pendurar toalha, pendurar qualquer coisa e eu coloquei na parede, ó, eu tenho quatro deles e aqui eu penduro minha bijuteria, ó. Então ficou bem assim, até poderia ter mais, né, que tem uns em cima dos outros, mas, mas assim eu consigo, porque eu sei onde tá as minhas coisas, né? Então eu vou pegar algumas peças aqui da coleção inteira, né, porque é impossível mostrar tudo, mas eu vou pegar algumas, daí eu mostro os detalhes. Deixa eu mostrar assim um generalzinho, né, um general, não, né, em português não é isso que fala, um geral. E daí eu vou mostrando mais os detalhes, ó. Aqui eu tenho pérolas. Amo pérolas, gente. Nossa senhora, assim, sou apaixonada por pérolas. E é um pouco organizado por cores também, ó. Aqui estão os vermelhos. Ó, mais pérolas aqui. Aqui, ó, mais pérolas. Esses são os curtinhos, né? Mas, então, eu vou escolher uns aqui e daí nós vamos olhar, assim, um por um, tá bom? Gente, então, eu peguei aqui algumas das minhas peças e coloquei aqui na minha mesa pra vocês verem com mais detalhes, né? Bom, gente, agora que nós já fomos lá, olhamos e damos uma geralzinha aqui na mesa, agora eu vou mostrar um por um. Gente, olha esse aqui. Olha que coisa mais linda! Olha, esse aqui foi minha filha que fez pra mim muitos anos atrás. Olha que maravilha que isso fica! Bom, olha, vocês viram no vídeo do ano novo, né, que eu tava usando. Aqui o azul marinho não vai aparecer muito porque a blusa é preta, mas eu escolhi uma blusa preta bem simples pra ver se realça aqui um pouco. e, então, minha filha que fez, eu amo ele de paixão e ele é bem velhinho, gente. Assim, não tem aonde que eu vou que as pessoas não vêm me perguntar onde eu comprei. Ele é maravilhoso, né, gente? E deixa eu ver um outro aqui. Esse daqui que eu tava usando no... da vez passada, né, o último vídeo, foi eu que fiz. Deixa eu... deixa vocês... bom, eu já mostrei lá no outro vídeo, né, é... eu acho ele muito lindo. Ele é feito de Jade, Jade amarelo. Eu fiz um pra minha filha e daí eu gostei tanto e ela usa tanto e daí eu falei, ai, vou fazer um pra mim também. Então, o que que ele é? Ele é só um cordãozinho e daí você vai pondo as pedrinhas, né, e dando nozinho, ó, pra ele... pra ele separar, né, uma da outra e parar. Mas é uma coisa bem simples, bem simples mesmo. Assim, ó, uma blusinha preta, um colar... pronto. Que não vai com esse brinco, né? Mas, enfim... Esse aqui é um colar que eu também fiz, que eu vi numa novela, uma artista que tinha uma coisa mais ou menos similar a esse. Aí eu comprei as bolinhas, comprei um cristalzinho aqui, que nem é, bem um cristal. Coloquei aqui, fiz meu colarzinho e olha que lindo. Acho lindo, adoro, né? Perla, eu adoro. Então, gente, esse eu acho lindo, maravilhoso. Minha sobrinha que me deu, é... Deve ter comprado numa loja lá em Maringá, né, no Paraná. Eu acho, assim, que ele fica maravilhoso, uso bastante. Olha que lindo, que ele fica bem delicado, né, bem bonito. Hoje eu só tô mostrando meus colares, porque é muita coisa pra mostrar, né, mas eu quero mostrar um anel maravilhoso. Deixa eu tirar isso aqui, porque senão fica muita coisa. Olha que coisa mais linda que eu ganhei da minha Norinha de Natal e do meu filho. Olha que lindo, ele é, assim, bem diferente, um anel bem diferente. E amei, tô aqui toda... Nem usei ainda aqui nos Estados Unidos, usei no Brasil um pouco. Então, estou, assim, amando, filho, Norinha, obrigada. Muito lindo. E deixa eu ver o que mais que nós vamos mostrar. Esse aqui é uma pedra, né, aí do Brasil também, que minha filha me deu de presente do Dia das Mães, eu acho. Ela tava viajando numa praia e ela comprou esse colar pra mim, guardou, assim, acho que ela me deu de Dia das Mães, e daí ela aguarda até o final do ano pra mim chegar lá. Ai, achei lindo, adoro. Adoro coisa grande, né? E eu gosto de coisa pequena também. E acho que eu gosto de tudo, gente. Esse aqui também foi um que eu ganhei da minha filha, provavelmente de Dia das Mães também. Ele é todo de sementes, né, aí do Brasil. Eu acho ele muito bonito, adoro também. Uso ele pra caramba! Sim. Às vezes eu até dou uma usadinha com umas encharpes, assim, e o colar. Coisa que eu não faço muito. Mas, gente, né, o que que deve usar, o que que não deve usar, quanto que deve pôr, quanto que, né... Gente, faz o que vocês gostam. Olhou no espelho, gostou? Saem, não querem nem saber o que que o povo tá falando. Gente, se vocês se sentem inseguros, como pôr bijuteria, como se produzir, olha nas magazines, olha nas revistas e vê um look que você gosta e copia, mais ou menos, sabe? Se você não tem a confidência de simplesmente colocar uma bijuteria ou um encharpe, alguma coisa. E se você quer dar uma produzida aí de você, olha na revista, vê uma coisa assim que fica mais ou menos, tipo, ah, isso aqui tá com três colar fininho, né, então também vou usar três colares fininho. Então, dá uma pesquisada, né? Ou seja você mesma e vai com confidencia, tá bom? Gente, olha que lindo isso aqui. Eu não tive oportunidade de usá-lo ainda, nem pra vídeo, nada, né? Não vejo a hora de usar. E ele tem o brinco também. A próxima vez que eu sair, olha que lindo o brinco, bem delicado, né? Assim, não tão delicadinho, mas não é grandão, igual os meus que eu uso. Mas eu achei ele, é uma peça assim, muito linda. Não vejo a hora de usar. Ele tem a fita e não sei o que que é essas, ou as bolas de metal, né? Não é nada especial, mas achei ele bem bonito. Então, o que eu tava falando, gente? Olhou no espelho e gostou, tá bom, sabe? Porque você não vai conseguir agradar todo mundo mesmo. Então, agrada você. Se você gosta de ser uma árvore de Natal, seja uma árvore de Natal. Tenha atitude e vai pra rua, minha filha. Não esquenta a cabeça. Se você é o tipo mais, assim, discreta, seja discreta. Tudo tá certo, gente. Nada tá errado. O errado é estar incomodado com o que os outros pensam ou pensando o que os outros vão dizer. Gente, esse aqui também foi eu que fiz. Ele é um colar de cristalzinhos e plástico, né? Não é essas coisas que a gente compra em lojinha de bijuteria. Então, eu acatei um cordãozinho, fui amarrando e aqui em cima do preto quase não dá pra ver, mas eu gosto também em cima do preto. Eu acho que fica legal, sabe? Eu acho que fica assim meio discreto, mas com certo charme. Então, eu gosto. Gente, esse daqui é um colar pra gente rezar. Ele é que nem um rosário, né? Na igreja católica tem um rosário, em outras religiões tem, acho que é, mala que chama, que você vai rezando, assim. Isso aqui é pra rezar. Eu que fiz, e teve um tempo que isso aqui era o meu business, o meu negócio. Eu fazia esses colares pra vender e eles são, eu rezava enquanto eu fazia eles e essa parte aqui representa um ser superior, né? E representa, né? Não é um ser superior. E ele tem 54 bolinhas, né? Vamos assim falar. E daí a gente reza duas vezes, né? Por exemplo, assim, se você quer saúde, por exemplo. Aí você reza, né? Obrigado, Deus, pela minha saúde. Obrigado, Deus, pela minha saúde. Obrigado, Deus, pela minha saúde. Duas vezes. Ou quando você pensa uma coisa 108 vezes, ela fica gravada no seu subconsciente. Esse aqui é um outro também, ó. Mesmo tipo. Essa pedra aqui, não me lembro o nome agora, mas é uma pedra pra você deixar o passado pra trás. E esse aqui, ele é de pérolas, né? Que eu adoro pérolas, então eu não podia deixar de fazer um pra mim de pérolas. Então, eles são tipo rosários, né? Que aqui a gente fala prayer beads, né? São colares pra gente rezar. É um rosário, né? São rosários, mas a gente usa mesmo, né? No pescoço. São ornamentos, né? Que também, além de ser pra rezar, é uma peça bonita, né? Que você pode sair com ela, ó. Então, toda vez que vocês me verem aí no vídeo com esse tipo de colar, que eu tenho bastante, eles são de rezar, pra vocês saberem. Gente, esse daqui também é lindo, maravilhoso, que minha filha me deu de Natal e ele é bem roxo. Não sei se aqui vai... Acho que sim, né? Dá pra ver. Aí, ela me deu um ano, esse aqui de Natal, e daí, no outro ano, ela me deu o anel. Bom, essa pedra é a minha pedra do meu aniversário, né? Que eu sou de fevereiro, né? Então, é o roxo, é o espiritual, né? Dos aquarianos. Esse, então, é uma pedra do Brasil, né? Daquela lojinha Adoro Pedras, não sei se aí na região de vocês tem, mas no Paraná tem, né? E esse aqui também é do... Acho que é do Adoro Pedras, que foi uma amiga que foi pro Brasil e trouxe de presente pra mim. Também é lindo, maravilhoso, né? E não sei se vocês devem ter percebido, eu tenho bastante cruz. Eu adoro cruz. Gente, olha que linda essa. E essa aqui eu uso, assim, bem pertinho aqui do meu pescoço. Eu gosto de usar assim. Eu acho bem bonito. E aí... Hum, machuquei o dedo. E daí eu tenho essa cruz em azul, que também eu acho ela maravilhosa. Linda. E eu terminei de ganhar essa daqui, de uma amiga muito querida, de Natal. Eu achei, assim, uma delicadeza, muito linda. Fui com ela pro Brasil e amei, amei. Isso aqui, foi presente de Natal. Gente, esse daqui, ó, chama a Prayer Box. Ele é uma caixinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. É uma caixinha. E aqui dentro, você põe a reza que você quer, né? Os seus desejos. E você mantém que aqui, ó, tá lá dentro a minha rezinha, ó. Não é rezinha, não. Isso aqui é uma lista bem grande, mas é escrito bem pequenininho. E daí você usa no teu pescoço. Eu ganhei também de uma amiga minha. É muita coisa que é presente. E adoro, adoro meu, minha caixinha de reza. Eu acho ela muito bonita. Aí aqui tem uma mãozinha, né, de rezando. Opa! Acho, assim, muito charmosinha. E esse aqui, que não faz muito tempo, eu comprei no Natal, pra mim. Esse foi meu presente que eu me dei de Natal. Eu achei ele maravilhoso. E... Deixa eu baixar aqui, assim. Eu achei ele maravilhoso. E ele tem o brinco, que eu acho lindo. E um lado dele é azul, e o outro lado é verde, ó. Ó, um lado é azul, e o outro lado é verde. Achei bem bonito, e eu estou achando que esse vídeo está ficando muito comprido. Então, vamos correr, vamos correr! E daí eu tenho esse também, que eu comprei junto com esse outro azul, que eu terminei de mostrar. Achei ele lindo, maravilhoso. Não sabia qual dos dois que eu comprava. Aí, comprei os dois. E daí eu achei essa pulseira numa outra loja, que é bem igualzinho. E o brinco estava um pouquinho caro, daí eu fui, comprei um cristalzinhos, e eu fiz o meu brinco, em vez de eu gastar dinheiro com brinco. Às vezes eu sou meio pandurinha, eu gosto de economizar. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo não ficou muito longo. Se vocês quiserem ver o resto dos brincos, e pulseiras, e coisa, é só falar, é só pedir. E beijo a vocês quinta-feira. Um beijo no coração de vocês. Se inscreva no meu canal. Tchau!